Muito bom dia, lembrando sempre, pontos de vista apenas a vista e o único ponto, e não é uma verdade. Eu quero aproveitar essa declaração, que eu não vou nem dizer infeliz, porque vai além da infelicidade. É uma declaração vil, é uma declaração asquerosa do Datena, a respeito do Bolsonaro e do hospital, que pegou fogo, que ele disse, que insinuou que o hospital onde o Bolsonaro estava deveria ter pego fogo. E o que me impressiona é essa ousadia de poder falar isso publicamente já. Porque eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas na boca miúda falam isso. Inclusive conheço várias. Eu estava falando com um amigo meu que as irmãs dele com certeza vão nessa direção, porque parece que o ódio contra o Bolsonaro une. E ódio nunca é um bom conselheiro. Pensa um pouquinho na tua vida, os momentos em que você sentiu ódio. Esse ódio te aconselhou uma coisa positiva a longo prazo? Ou ele te fez agir na impulsividade e fazer e falar coisas de quais você se arrependeu amargamente posteriormente? Eu tenho certeza que o Datena está bastante encucado, porque ele arrumou a encrenca e tanto para ele. Que não importa se você é da esquerda ou da direita, aliás, isso está começando a encher o saco, porque quando você analisa as desculpas do Glenn sobre David Miranda e as desculpas do Flávio Bolsonaro, que são praticamente idênticas. Então, e aí você está aí brigando com a pessoa que está do teu lado, que quer a mesma coisa que você, é ganhar, trabalhar, levar dinheiro para casa, se tiver filho, alimentar teus filhos, pagar teu aluguel, quer a mesma coisa. Quem não quer isso, são as pessoas bem mais lá em cima. Eles querem que você brigue com outro, porque essa briga faz com que eles continuem agindo na surdina. Um short soros, etc, etc. Ele alimenta essa briga. Imagina o seguinte, que você tem duas pessoas brigando, e aquele que está perdendo, você ajuda dando um soco no cara que está mais forte. É mais ou menos assim o que eles estão fazendo. Já faz muito tempo. E aí o seguinte, tem muito mimimi, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E uma coisa que impressiona, que agora está em moda e isentão. Isentão e moderado são coisas totalmente diferentes. Eu, alguns assuntos, não me interesso. Eu não tenho que comprar todas as pautas e todas as brigas somente porque eu simpatizo mais com uma visão política do que com a outra. E aí você está dizendo que o contrário. Diz então, nesse sentido que estão falando, seria radical. Você está dizendo que a gente tem que se tornar radical. Aí você já tem um grupo radical do lado esquerdo e outro grupo radical do lado direito. Como é que começam as guerras? Inclusive as guerras civis. A moderação e ponderação não precisam ser negativos. Agora, esse radicalismo cada vez mais crescente me assusta. E as pessoas que simpatizam com as pautas proferidas pelo PSOL, pelo PT e não sei o que que são chamadas as esquerdas, elas estão indo numa direção complicada, que parecem que estão torcendo contra o país. Tudo por causa do ódio do Bolsonaro. Cara, uma coisa seria mais ou menos o seguinte, imagina que estamos sentados num barco, um bote inflável. Aí pega um garfo e começa a furar o bote. Tanto a imprensa, que é compreensiva porque está perdendo dinheiro e merecidamente, diga-se de passagem. E deputados como do PSOL, do PT. E muitas pessoas embarcando nessa aí. Por causa do ódio. Cara, uma coisa que eu acho que as pessoas estão unânimes em dizer. Que é Brasil, não está bem economicamente. Se você anda aqui no Rio, a quantidade de alugos e lojas fechados é impressionante. E aí você, ao invés de se unir, que vai ser bom pra todos, você continua furando o barco com o garfo. Aí você chega assim, olha só, nós dois vamos morrer afogados se você continuar fazendo isso. Dane-se, eu não gosto do Capitão. Ah tá, então por causa do... Porque você não gosta do Capitão, todos, todos vão morrer. É de uma ignorância, cara, que não entra na minha cabeça. Eu vejo isso, outro dia eu vi um comentário do Diego Roques, que eu gostei muito, que falou assim, quando eu critico alguma coisa que o Bolsonaro faz, ou do governo Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, por exemplo, que eu acho, o cara tem batona cueca. O comportamento que ele tem adotado é batona cueca. Inclusive eu acho que o Jair Bolsonaro, ele corre grande risco se ele continuar blindando o filho. de os dois morrerem abraçadinhos, politicamente falando, morrendo politicamente. Porque não dá, cara. Chega uma hora que não dá. Ou você se distancia, ou você vira cúmplice. Mesmo sendo filho. E aí ele falou assim, as pessoas vêm aqui e quando faço uma crítica, se descrevendo em 3, 2, 1. E que as pessoas, ele fez uma campanha, que é muito legal, até sobre um garoto. Ele falou o quê? Que é exaltado e ele não se ilude mais com essas coisas. Assim como eu, cara. A tua opinião não me define. Eu sou quem eu sou. E aquilo que você pensa o meu respeito é apenas tua opinião, não é um fato. Agora, é assustador quando um âncora de TV com programa de bastante audiência, com muitos anos de jornalismo, pode dar uma declaração dessa. Eu acho que é preciso dar um exemplo judicialmente para esse cara, porque se deixar passar esse boi, vai acabar indo uma boiada atrás. Um grande abraço.